Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Não se fala em outra coisa a não ser o casamento real entre o príncipe William com a Kate E é sobre sofisticação dos casamentos que nós vamos falar hoje no programa TPM Legenda Adriana Zanotto Olá, o TPM hoje está aqui com o cerimonialista, o nosso famoso Ed Mendes E nós vamos falar gente sobre esse evento louco que os holoportes estão todos assim direcionados né Exatamente, estão todos em cima Pois é, o casamento dia 29 agora Dia 29 de abril é um casamento milionário né Pois é, bota milionário nisso hein Isso é que é casamento milionário É verdade, tem hora que eu não sei nem se eu ia gastar todo esse dinheiro nesse casamento Eu ia fazer outras coisas viu São as formalidades que se fazem necessárias Você imagina pra gente, nós aqui meros mortais Que quando nós fazemos um casamento A gente tem que convidar a parentada toda Mesmo aquele que você não gosta É um sufoco né Você imagina um casamento real Que engraçado Luiz, eles estão esperando só as pessoas, não pra festa As pessoas lá da cidade mesmo, mais de 60 mil pessoas Porque ela vai passar na carruagem por uma tradição É, pode fazer o trajeto né Exatamente, o que eu achei mais interessante E que ela mudou algumas coisas Vamos supor, todos que casaram da família Entravam de carruagem, alguma coisa Ela não, ela vai entrar em um carro Vai sair de carruagem pra fazer esse circuito Isso é muito bacana Então ela tá modernizando Ela já tá quebrando algumas regras Um protocolo, exatamente Isso é muito bacana Exato É muito legal Agora fala uma coisa pra mim Você, como é expert em eventos O que é que mais chama a atenção Num tipo de casamento com tamanha sofisticação Como esse Qual é assim o diferencial Qual é a peculiaridade maior Mais Assim O detalhe maior Eu acho que todo um casamento nesse nível Um casamento que espera gastar 20 milhões Que é a base que eles estão dizendo 20 milhões eu não tivesse ouvido falar 40, Luciano É, é de 20 a 40 milhões Exatamente isso 20 pra 40 como se fosse É muito, exato Apesar que nós aqui No nosso país A gente já tem casamento Que ultrapassa de um milhão Então eu falo que a gente não tá Claro que é um casamento de um príncipe Nós aqui tendo um casamento Que já passa isso Isso já é um grande Passo Acontecimento Passo Agora a peculiaridade Desse casamento Eu acho que tudo é a parte de Cenografia É a parte do projeto mesmo Toda a produção Porque isso tem milhões de lustres É uma coisa, entendeu? O povo fala Nossa, mas tem como gastar isso? Eu acredito que tenha Tem Entendeu? Tem Porque é muita produção São milhões de caminhões de flores Entendeu? E não é a flor E sim a flor Entendeu? Não é uma flor a mais É a flor É igual a gente tava falando Do anel Que ela ganhou alguma coisa Gente, é a joia É a joia Tem o talento Tem o brilhante Tem a lapidação E eu acho que isso é muito interessante Até pra nós Que trabalha com eventos Saber de tudo isso Saber que é um casamento Milionário Claro que depois Eu tava até comentando hoje Com os amigos Eu tava falando Depois a hora que sair A hora que ela estiver pronta De novo Tanto de gente Que não vai querer o vestido dela Só o anel dela Já vendeu Nós vamos até falar sobre isso Mas Ed, me fala uma coisa Como é Tá, tudo bem que a gente tá vendo Esse casamento real acontecendo Que vai acontecer Mas trazendo aqui pro Brasil O que que de sofisticação Pode ter os nossos casamentos Pra glamourizar ainda mais O que que Por exemplo Um casamento de um milhão Pra um casamento de dois milhões O que que vai ter de diferença O que que pode agradar mais Ainda os convidados O que que pode surpreender É, eu acho que é muitas vezes Os detalhes São os detalhes que fazem a diferença É verdade Que engrandece Que engrandece Então talvez a gente fala aqui Um casamento lá Um casamento aqui Mas se faça um bem casado O bem casado é simples Mas é a embalagem De ser bem casado E isso já é um diferencial Entendeu? Então eu falo que os mimos hoje É o que acrescenta no casamento É o que faz a diferença E o povo é E o povo fala Nossa Mas é um túle de alguma coisa Uma renda francesa Não é simplesmente Engulhado no papel No plástico Entendeu? E sim numa coisa Que tem uma renda Mais sofisticada Mais sofisticada Isso que é a diferença São os detalhes então Os detalhes que fazem a diferença Aliás em tudo na vida Tudo na vida é ajeitado Beijo é bom Não é? Mas tem um beijo Que é mais ajeitado Não é? Que é mais detalhado É lógico Dá aquele fogo Não é? Gente O papo está ótimo Mas agora é o momento Da minha patrocinadora Fisioforma Dê uma olhada Essa é uma ótima época do ano Pra você começar o seu tratamento De rejuvenescimento E ficar com uma pele Muito mais bonita Fisioforma tem novidades pra você É o laser de preenchimento Pra repor o ácido hialurônico Do seu organismo É ele que é responsável Pra te deixar com uma pele Muito mais bonita Com aquele aspecto jovem Quando você faz 40 anos de idade Sabia que o ácido hialurônico Cai em 50% Pois é Você vai fazer essa reposição Na Fisioforma E melhor De forma não invasiva Você não precisa mais sofrer Com agulhas Não há perfurações Fisioforma investe mesmo Essa é uma tecnologia alemã E na Fisioforma Você ainda encontra Muitos outros aparelhos De alta tecnologia Pra te deixar com uma aparência Muito mais jovem Bonita e saudável Já sabe né Quem faz tratamento Na Fisioforma adora Olha só É muito bom O tratamento aqui Da Fisioforma As profissionais São muito simpáticas Eu adorei Adoro vir aqui Seja pra tratamentos Faciais ou corporais Seu lugar é na Fisioforma Estética de Resultados A gente só consulta Você viu só Basta dar uma ligadinha Agendar uma consulta E você vai sofrer Dessa maravilha Todinha Basta você querer Nosso comercial E voltamos Já já Fique aí Alta tecnologia Em tratamentos estéticos Corporais E faciais Padrão de qualidade Em todas as unidades Resultados na primeira sessão E atendimento classe A Agende uma consulta Fisioforma Sem igual De volta dos nossos comerciais Estamos recebendo hoje O cerimonialista Ed Mendes Que está nos esclarecendo A respeito das diferenças Das sofisticações Que podem haver Nos casamentos milionários Mas antes de nós começarmos Reiniciarmos O nosso bate-papo Vamos ver as joias Que costumam ser usadas Nesses tipos de casamentos Inclusive o anel de noivado Da princesa Kate Que foi da Diana O anel é uma réplica Do anel da princesa De noivado da princesa Kate E ele é um anel De safira Azul De ouro branco E todo cravejado Em brilhantes Nós temos várias joias Sofisticadas Todas em brilhantes Modelo e estilo Que a pessoa desejar E que for para a ocasião Agora nós temos Algumas joias Mais específicas Como as coroas de noiva Que são feitas Em ouro branco Pérolas Brilhantes Pois é E esse anel Virou Uma febre A safira estava embaixo Ficou até em alta Ficou até em alta Mas isso é muito bom Mas sabe o que a gente observa? São os detalhes Você vê Um detalhe como esse Uma coroa Toda de diamantes Toda de Aliás Esse é o diferencial Que nem fala que é diferencial Bota diferencial É o diferencial É verdade Engraçado Você viu Por ela ter lançado Já saiu no mercado Eu falo que Por ser uma princesa Alguma coisa Já muda totalmente Né gente Então isso As coroas Que passam de família Isso e aquilo Então isso tudo tem um custo Agora Ed Você falando isso A gente estava aqui comentando Né Se existe uma diferença Entre você fazer um Casamento Sofisticado Aqui no Brasil Na América do Sul Ou um outro Em qualquer ponto Do meu Europa Mesmo aí Do Estados Unidos Eu acho que isso também Pesa um pouquinho A cultura do povo Você acha que não? Pesa Porque cada um tem uma cultura Eu falo que cada um Tem um protocolo Então no Japão Tem a sua cultura Tem o seu protocolo Lá eles tem Lá você vê Todas as madrinhas São o mesmo tom de roupa Diferente nosso aqui Diferente do casamento Mas eu acho tão chique Assim todas iguais Todas iguais Tudo do lado da noiva Aí eu amo em casamento árabe Casamento árabe Eu acho uma alegria Gente é maravilhoso Que quebra a taça Que faz isso Que faz aquela festa Um casamento que eu gosto muito É o casamento budista Que tem toda a tradição do chá Entendeu? Eu acho isso tudo Então cada região Cada país Tem a sua cultura Eu acho que a gente tem que respeitar Todas as culturas E eu acho que assim Gastar um milhão Ou gastar cem mil Claro que é uma grande diferença Mas você pode fazer um bom casamento Ah concordo com você Exatamente Não precisa de tudo O tudo muitas vezes é muito Até por ruim Exagera Exatamente E os casamentos temáticos Ed Eles estão bem em moda agora? Então na verdade Luiz Casamento tá voltando Casamento temático Eu particularmente não gosto Igual teve um casamento agora Na década de 70 Era ampla a coisa Era o máximo Exatamente E agora tá voltando Tudo temático Eu não gosto Segue o passado Segue o passado é bom Agora eu particularmente não gosto Por quê? Igual teve um que foi de xeré Que alguma coisa Fala gente Nada a ver Eu acho que não tem nada a ver Não é uma festa fantasia É um casamento É um casamento O casamento ele nunca pode perder As suas raízes Que é o glamour Que é a sofisticação As suas tradições também Ter tradição Ter o buquê Tipo Então eu acho que não Eu não gosto Particularmente eu acho que não fica Mas você sabe Eu acho que eu sou uma velhinha Mais moderna Que você Porque eu acho que tudo Na vida Desde quando É válido Não São fases São tendências São modismo Certo Então isso daí Foi o que eu falei No século passado Década de 70 Você era o máximo Luciana Você tava ainda guardada No seu pai Você nem tava ainda É verdade Era o chique Era o up da situação Agora Hoje Vamos dizer Tava retornando Porque de repente Também nada É moda A moda vai e volta Nada se cria também Tudo se transforma Não é verdade Vai morando Mas o tradicional Você não erra nunca É chique É o chique É o up da coisa É decoração Para branco e verde Além desse Que começou agora Tá meio lento Essa situação Dos casamentos temáticos O que é que tá Qual tá sendo a tendência Hoje num casamento Vamos dizer Mais clássico Do tradicional O que é que tem de inovação Inovação Ó Hoje Antigamente os casamentos Eram muito branco e verde É tradicional Hoje o que acontece A gente tá trabalhando Com muitas cores quentes Entendeu Voltou uma coisa Gente Toalha de chichelier Antigamente era o cobre manche Só Agora na toalha de chichelier Voltou com tudo É muito chique É uma coisa totalmente Contemporânea Que nunca É uma coisa que saiu Saiu Mas nunca deve ter saído Deve ter saído da moda Nunca Porque é uma coisa Igual a pessoa fala Suplá Antigamente tava jogando O jogo americano Hoje não O suplá voltou com tudo Só que o suplá É uma coisa que já tinha Que é uma coisa que não sai de moda É uma coisa elegante É porque eu falo Nada inovado Igual uns 2, 3 anos atrás Eu lembro que tava tendo aquela novela cigana Que tinha um cigano Aí uma noiva minha resolveu fazer um casamento cigano Ela entrou com o cigano Ela é índia Entendeu Eu falo Gente é a época Então a novela fez ela criar aquele desejo Acabou fazendo Porque era uma época Uma moda daquela época Entendeu Então eu acho que agora pra não errar mesmo Fica no tradicional Fica no tradicional Que é chique Não é É elegante Faça um cardápio bem elaborado Entendeu Tudo com muita qualidade Que eu acho que é muito importante Vai contratar os profissionais Contrata o profissional Que tem o know-how Que você já viu Que você tem uma indicação Pra que tudo saia perfeito É Porque olha Casamento gente Dá tanto trabalho Que é um só Olha gente Mas não dá trabalho Casamento no dia não É depois que abre o problema Então você está Prestando atenção Não é verdade Não é só Pra mim é bom Pode casar Não Engraçado que eu já fiz casamento Estou com uma cliente Que já é o terceiro casamento Que eu faço dela Que delícia Você acredita em isso Olha só Gente que bom Então você tem intimidade com ela Você traz assim Ela me liga e fala Eu falo Vai casar de novo Ela vai Ela fala Agora essa vez vai ser o último Eu espero né Ah mas eu adoro casar Se pudesse eu casaria todo mês Eu acho uma delícia Festa Ah é festa Preparação Mas você pode casar Várias vezes com o mesmo marido Por que não Fazer várias festas Mas aí não tem imaginação Mas aí ó Bondas de algodão Um ano Vamos variar um pouquinho Vamos variar um pouco Vamos variar um pouco Aí é variedade diferente É lógico Ué de brigada Mais uma vez brigada Ele é ótimo né Luciana Ele é ótimo E quando eu casar Você novamente vai ser O meu cerimonialista Tá mesmo Beijo gente Até mais Tchau gente Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de resultados Vivenda do Brasil Cosméticos inteligentes